Olá, eu estou fazendo esse vídeo para ensinar a pintar o objeto 3D no Blender de três maneiras diferentes, ou duas e meia. A primeira e mais fácil é, com o objeto selecionado, você aplica um material com a cor que você quer pintar. Para isso, primeiro vamos no CyclesRender, que é o renderizador raytracer do Blender, que ele simula fótons de luz, então ele é uma simulação fotorrealista. E, enfim, com o objeto selecionado, você vai ter o objeto padrão, esse cubo ele vai ter um material genérico. Se ele não tiver, você clica aqui e escolhe o material que você quer. Vamos pintar ele de, sei lá, vermelho. E se você for ver aqui no objeto, ele não está vermelho. Por que? Porque esse é o viewport que só mostra o objeto, ele é uma representação não fotorrealista. Então, se você for aqui, apertar Z com... 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 com esse add-on, eu recomendo o PyMenu, esses dois, ele... se eu apertar Z, ele aparece essa rodinha de modos de renderização. Você vai no render. Está ele aqui, vermelho. Se você mudar para azul, ele vai ficar azul. Só que aqui no viewport ele não está na cor que a gente quer. Para facilitar, para visualizar que cor que está, você pode mudar aqui no settings o viewport color para vermelho. Você pode mudar para azul se quiser, mas aí só dificulta a sua vida. No render ele vai continuar vermelho, não faz diferença que cor que está aqui. Mas o cubo inteiro está vermelho e vamos supor que a gente quer uma face azul. Então a gente vai criar um novo material, adiciona um material no cubo, essa é a lista de materiais que estão no cubo e criar um novo. vermelho, aí a gente tem esses dois materiais, dá para renomear eles por aqui. Então esse vai ser vermelho e esse vai ser azul e assim como a gente fez com vermelho, a gente muda aqui para azul e aqui também para visualizar. vermelho e não fez diferença nenhuma, o cubo continua todo vermelho, porque a gente precisa aplicar esse material a uma face, ele tem que estar associado a uma face, o vermelho está associado a todas as seis faces e o azul está associado a nenhuma. forma, para associar vem do edit mode, apertando tab, esse pie menu, se você não quiser usar ele você pode mudar de modo aqui embaixo, object, edit e render ou solid aqui embaixo, mas eu recomendo usar o pie menu. Ok, com A você seleciona tudo e clicando nas faces você seleciona elas se você tiver no modo de seleção de face. O padrão é a seleção de vértices e para selecionar uma face no padrão de vértices você precisa selecionar todas elas, se faltar uma ou se você selecionar a errada sem querer, ele não seleciona face, mas dá para mudar aqui embaixo para face select e esse só clica na face que você quer mudar. Aí você, com a face selecionada, seleciona a cor que você quer aplicar e clica em Assign. E pronto, está azul. Você pode voltar para o modo objeto, pode renderizar e está aí uma face pintada de uma cor diferente. dá para criar alguns materiais, dá para criar algumas coisinhas, alguns objetos até bem complexos, por exemplo, esse Batman que eu fiz usando os desenhos do Bruce Timm que é o cara que fez o design do Batman The Animated Series. Cada cor é um... cada cor... está ligado na geometria, é um material diferente. Então, por exemplo, o cinto... é um material... a roupa dele é outro... outro material... a capa é outro... o olho é outro... a pele é outro... e eu tive que aplicar essas cores na geometria do objeto. Não é recomendável, mas é fácil, é simples e se seu objeto tem polígonos simples, não tem problema nenhum fazer desse jeito e se resolve a sua necessidade, vai em frente, faz desse jeito. Mas outro jeito de pintar um objeto é... vamos apagar esse cubo... adicionar um novo... é com textura. Vamos criar um novo material... agora... em vez de escolher uma cor... a gente vai escolher uma textura... então clica nessa bolinha aqui do lado... do lado da cor... vai em textura... image texture... e escolhe uma... não tem nenhuma... a gente vai criar uma no Blender. clicando nessa... nessas... nessas... nessas listrinhas aqui no cantinho de cada... de qualquer painel... de preferência o... o painel da... do visão 3D aqui... a gente vai mudar uma delas para ser... a visualização... o editor de... de textura... que é esse aqui... UV Image Editor... e... Criar uma nova... aqui embaixo... as configurações normais... são ok... você pode dar um nome aqui... textura... 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 isso... desculpa aí... ok... ele criou uma textura... de mil e... um... mil e vinte e quatro... por mil e vinte e quatro pixels... se você quiser... se você quiser uma maior... é só... botar maior... ou uma menor... é só botar uma menor... mas assim tá bom... agora... agora... agora a gente pode voltar aqui no material... e escolher essa textura... aqui não mudou nada... porque... a gente tá no modo... solid... pra ver o material... a gente vem aqui em... material... ou textura... vamos em material... tanto faz... hum... agora... pra pintar... você pode... tanto vir aqui... embaixo... na... na janela de texturas... e clicar em... View... Paint... e clicar aqui nesse maisinho... pra mostrar... as cores... ou você pode... fazer a mesma coisa... aqui... vem... tirar de... Object Mode... e vai pra... Texture Paint... hum... ah... é... não... pera... volta... volta... pra... Edit Mode... então... então... volta aqui também... pra... View... hum... em Edit Mode... você vem aqui em... Shading... barra... UVs... e clica em... Unwrap... hum... desculpa... Smart UV Project... ele vai tentar adivinhar... hum... qual é a melhor maneira... de se aplicar... cada face... nessa... imagem... dá um... ok... e ele vai colocar... esses quadrados aqui... cada quadrado... é uma face... hum... agora sim... vamos pra... Texture Paint... e... Paint... hum... hum... e pode começar a pintar... se eu fizer uma bolinha aqui... ela vai aparecer aqui... se eu fizer... duas bolinhas aqui... elas vão aparecer aqui... hum... e com isso... você pode... fazer o que você quiser... hum... pintar qualquer coisa... nessa superfície... hum... hum... aqui a gente tem... hum... Bigote... aqui... um... dadinho... se você renderizar isso... hum... e ele vai... hum... renderizar já com a textura que você colocou... hum... também pode pintar aqui... hum... tempo real... ele vai aparecer lá... hum... hum... esse espaço vazio não está associado... na nenhuma área... do cubo... então se você pintar qualquer coisa aqui... não vai mudar em nada, não vai mudar em nada no cubo, para pintar um cubo fica fácil aqui, agora se você tiver um objeto mais complexo, por exemplo, um macaco, um macaco com muitos polígonos, se você tiver, aqui vamos lá, smart uv project, ok, pintar por aqui fica um pouquinho mais complicado, vamos aplicar aquele material lá, tá tudo esquisito, porque é a mesma imagem, mas vamos voltar para o preto aqui, você pode alterar o tamanho do pincel com a tecla F, ou aqui, radios, radios, tá aqui o nosso macaco quase todo preto, e você pode, da mesma forma, pintar tanto por aqui, nessa janela, quanto pela outra, só que como o, as peças da superfície estão todas jogadas para lá e para cá, se você pintar aqui, ele vai aparecer com essas bordas aqui, então é mais fácil pintar por aqui mesmo, e ele vai fazer o que ele tiver que ser feito do lado de cá, aí você pode pintar o que você quiser, se você encontrar as partes do macaco que você quiser, claro, acho que fica mais fácil se tiver, vamos, é, acho que assim vai ser mais fácil, uma cor mais neutra, pintar o olho, estou usando uma mesa digitalizadora agora para ter mais precisão, eu recomendo se você quiser trabalhar com pintura digital dessa forma, opa, só não use o mouse e a caneta ao mesmo tempo que da NISS, a caneta vai tentar mandar no mouse e o mouse vai tentar mandar a caneta, estou fazendo um trabalho horrível aqui, mas eu posso mostrar alguma coisa mais bem feita, está aqui o nosso macaquinho, olha que coisa linda aqui, ahn... é maravilha hein, olha o macaco bonito, ixi que orgulho, você pode renderizar isso e morrer de vergonha, ou você pode fazer um trabalho bem feito, e a textura vai ficar assim, ela vai ser uma imagem 2D, você pode salvar ela quando, quando você termina o que você está fazendo, você tem que salvar porque eles são dois arquivos separados, esse daqui é um objeto 3D, de pontos e vértices e faces, e esse daqui é um objeto 2D, uma imagem, então eles são coisas separadas que estão mapeadas de juntas, então salva a imagem como png ou... como png ou jpeg, no desktop por exemplo, e salva o... o objeto também, separadamente, você precisa das duas coisas, e se você for mandar para alguém ou qualquer coisa, você precisa dos dois arquivos, eles não trabalham separados, se você apagar um desses, ele vai aparecer errado aqui, e fica com esse material, esse material roxo, que a textura que ele deveria estar não existe mais. eu devo ter algum bom exemplo disso... bom é uma palavra... bom é uma palavra forte né, mas um exemplo mais trabalhadinho disso... aqui... eu fiz esse machado aqui... usando texturas... então o objeto sólido é isso aqui... e... com o material ele fica assim... e o material se parece com... é isso aqui... eu usei de... para... como o objeto tem... mew e... mew e 24 x mew e 24... é um quadrado de mew e 24 x mew e 24... para otimizar. a área. eu fiz ele em, eu fiz só um, como ele é um objeto simétrico, eu fiz um quarto dele e mapeei aqui e eu não preciso fazer essa parte, essa parte e essa parte porque elas são iguais, e tá aqui as partes separadas, cabo, o que que é isso, a haste aqui, a lâmina, a partezinha de trás ali, aqui embaixo, e esse pedacinho aqui, e é isso. Espero que tenha sido útil, desculpe o barulho, a qualidade de áudio, eu não sei se tem barulho, na verdade, mas desculpe a qualidade de áudio, o meu gaguejo, eu não sou muito familiarizado com produzir vídeos, talvez eu faça mais, se vocês gostarem desses. E boa pintura.